Chegou, sorriu, venceu, depois chorou Então fui eu quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor tem dessas fases mais Que é bom para fazer as fases mais Depois fui eu quem dele precisou E ele então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Não é mesmo amar em paz Brigas nunca mais Depois fui eu quem dele precisou E ele então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Como é mesmo amar em paz Brigas nunca mais Se você disser que eu desafino amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é poça nova Isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também tem um coração Fotografei você na minha rolê flex Fotografei você na minha rolê flex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar Assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu O principal é que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados Também bate um coração No peito dos desafinados Também bate um coração Doce balança Um doce balança Caminho do mar É a moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ai, ai A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Uau, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Se enche de graça Para essa brincadeira Se enche de graça E fica mais difícil Se enche de graça A bênção A bênção A bênção A bênção Porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro te enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo inteiro te enche de graça Aplausos Aplausos Obrigado.